Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité The One e também Santander Limited Black os dois cartões feitos de metal qual tem mais vantagem? qual é o melhor cartão? qual pesa mais? qual tem o menor peso? é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de 7 anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês pode confiar, 7 anos e meio não é para qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de 6 anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas baratas olha que baratas as milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens e além disso você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Amo Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo meus amigos muito pedido para que eu fizesse uma comparação em 2024 desses dois cartões de metal o Santander Limited Mastercard Black e também o Itaú Personalité The One vamos comparar esses dois cartões então e verificar qual dos dois no final tem a melhor vantagem um do outro qual é o melhor custo-benefício de um cartão supremo de cada banco lembrando que no Itaú o melhor cartão do segmento é o Personalité The One e no Santander Select o melhor cartão é o Santander Limited no entanto existe logicamente nesses dois bancos um cartão superior para o segmento Private então no caso do Itaú Personalité ele teria o Itaú The One Private e para o Santander ele teria o Santander America Express Centurion que é do America Express o cartão preto America Express mas aqui no caso nós vamos comparar essas duas versões para os dois segmentos Select, o Santander O Limited e também para o Itaú The One vamos começar então com o Itaú The One o Itaú The One Mastercard Black para você solicitá-lo você precisa ser cliente Personalité a renda mínima para esse cartão é de 30 mil reais e o limite mínimo para pré-aprovado é de 60 mil para você ter a possibilidade de solicitar o cartão lógico que passa para análise de crédito a outra possibilidade também é juntamente a análise que o Itaú faz diariamente e acontece no seu aplicativo de ter upgrade para o cartão o cartão tem anuidade de 4 mil reais é isso que você ouviu 4 mil reais anuidade anual desse cartão mas você pode isentá-la de algumas formas você pode isentá-la através de algumas formas uma das possibilidades é investimento a partir de 5 milhões de investimento junto ao Itaú Personalité a outra possibilidade é você ter o gasto mensal a partir de 60 mil reais e a terceira possibilidade é você estar classificado aí ao Minhas Vantagens do Itaú Personalité e estar no nível 5 no nível 5 você tem a isenção automática do Itaú Personalité The One você se mantendo ao nível 5 logicamente que você se mantém com a isenção desses 4 mil reais tá certo? a pontuação desse cartão é 3 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,5 pontos a cada dólar gasto internacional os pontos desse cartão nunca expiram e você pode transferir para Latam Azul e Smiles esse cartão tem uma prioridade aí que é o D-Assist onde o cliente pode ligar para a central pelo WhatsApp o telefone ele tem aí um atendimento 24 horas para reserva de hotéis restaurante o que ele precisar ele vai contar aí com o D-Assist esse é um dos principais benefícios que está o BAT na tecla que o cartão tem o cartão conta com o designer de metal então o design do cartão ele é feito de metal e ele tem aí consigo acesso ilimitado a sala Mastercard Black 1, 2 e a sala Mastercard Black 3 a The Club by Mastercard Black ele não precisa de convite para entrar na sala Mastercard Black The Club ele tem acesso ilimitado a salas do lounge que o titular os adicionais são 6 adicionais que você pode contratar e também 12 convidados por ano junto a este cartão você pode emitir 6 adicionais grátis ilimitados e ainda assim levar 12 convidados com você junto às salas do lounge que através do Itaú Personalité The One o cartão é voltado para o luxo do luxo então até reserva de jato helicóptero e tal com o cartão você tem desconto de 20% 15% vai depender aí da sua promoção do momento com a campanha da empresa então é um cartão muito voltado para o luxo do luxo do luxo no entanto esses são os principais benefícios que o cartão tem para você ao Itaú Personalité The One vamos pesar o cartão e verificar quanto que vale o peso desse cartão vocês estão vendo o peso dele de 14 gramas para o cartão The One então esse cartão tem o peso de 14 gramas para com o cartão The One do Personalité vamos então ao Santander o Limiter antes de eu entrar no Santander o Limiter só para deixar você ciente que não existe uma combinação legal para o Personalité o Visa Infinite por exemplo dele o Personalité você teria o Personalité Latam com dois acessos ao Dragon Pass ou o Personalité Puro que também tem dois acessos ao Dragon Pass e estando nas minhas vantagens a partir do nível 2 o Black e o Infinite Personalité não tem a unidade com exceção do The One que tem que estar no nível 5 e o cartão Latam por ser de terceiros não participa de isenção de anuidade nas minhas vantagens então ele não teria uma combinação legal ah eu vou fazer uma combinação não tem é o Black e o The One e não tem um outro Visa Infinite que carregaria os mesmos benefícios melhores junto ao Infit com o The One não tem essa possibilidade já no Santander o Limiter o cartão ele tem aí o Mastercard Black ele tem a versão plástico e metal diferente do The One que é só metal o Santander o Limiter ele convida alguns clientes para emitir a versão metal o Santander ele quando o cliente solicita o cartão ou é aprovado o cartão eles emitem de cara o plástico o custo mesmo mais barato para o Santander então é o plástico que você vai receber porém não existe nenhuma diferença entre o metal e o plástico em benefícios a única diferença em si é o metal apenas nada mais que isso ok então só para você entender o cartão Santander o Limiter a renda mínima para solicitar o cartão é R$30.000 e estar dentro das condições de aprovação de crédito do Santander então a renda mínima é R$30.000 mas passa por análise de crédito ok o cartão ele tem aí a possibilidade de isenção de anuidade gastos de R$20.000 por mês isenta a anuidade do cartão Santander o Limiter a pontuação do cartão é 2,6 pontos a cada dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional os pontos do cartão nunca expiram e você pode transferir os pontos para Latam Azul Ismaios e Ibéria junto ao Esfera que é o programa do Santander o cartão ele tem a anuidade R$1.290 e essa anuidade você pode isentá-la através desses gastos que é R$20.000 por mês através de investimentos não tem essa parceria e através de vantagens como do Personal IT também não tem essa possibilidade o cartão tem acesso ilimitado às salas Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 ele tinha também a possibilidade de usar a sala The Club by Mastercard Black no entanto ele foi retirado desse conceito então é somente por convite no entanto ele tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key o titular é 7 cartões adicionais grátis e 8 convidados por ano então é o titular 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano o cartão junto ao Santander ele trabalha com os benefícios do próprio banco e os benefícios da bandeira Mastercard Black então teoricamente o Santander Esfera duas vezes ao ano ele faz uma campanha que chama-se Bateu Ganhou onde a pontuação desse cartão que ele pode chegar a 6 pontos por dólar gasto no nível 3 da escolha das suas metas então quando você participa da promoção Bateu Ganhou esse cartão ele passa a ser o melhor cartão do Brasil com a maior pontuação nacional 6 pontos por dólar gasto no Bateu Ganhou então muita gente busca esse cartão por poder participar dessa promoção de Santander uma porque atingiu a meta acima da meta você continua ganhando a pontuação máxima que é 6 pontos por dólar gasto no nível 3 quando você escolhe lá a meta 3 então o cartão em si Santander ele tem muitas vantagens e uma das boas vantagens é também transferir os pontos para Iberia conversão 2 por 1 então acaba sendo muito interessante também essa possibilidade com o Esfera e o Santander a anuidade ela é baixa perante os benefícios que ele oferece então acaba sendo interessante também poder ter esse cartão e a maioria das pessoas que usa acima de 20 mil não paga anuidade alguma diferente do Itaú o Personal IT o Santander ele trabalha com os dois cartões a bandeira Visa Infinity e a bandeira Mastercard Black o Limited o Visa Infinity ele tem acesso ilimitado ao Dragon Pass o titular 7 adicionais e 8 convidados por ano e a mesma pontuação todos os outros benefícios iguais que eu expliquei aqui no entanto quando você tem os dois cartões Black e Infinity você pode solicitar a dupla oferta do cartão e caso seja aprovado para você os dois cartões com a dupla oferta você paga apenas uma anuidade que é 1290 para um dos cartões no entanto você é obrigado a usar o Black para poder isentar a anuidade do Black também ou seja você tem os dois cartões gastou 10 mil no Infinity e 10 mil no Black você vai pagar a anuidade de 1290 para o Black porém se você usar 20 mil reais no Black você não paga a anuidade do Black e tampouco do Infinity então ele obriga você a usar o Mastercard Black para isentar a anuidade do cartão quando você tem os dois cartões na dupla oferta tá certo? bem vamos pesar o cartão Black Santander Olímpico para a gente poder ver qual dos dois tem o maior peso veja como vocês viram os dois cartões aí pesam 14 gramas o Santander pesa 14 e o Itaú pesa 14 gramas então são dois cartões leves para você ter o metal deles é o metal fino nós temos no Brasil o metal com 23 gramas então ele acaba sendo um metal bem leve tranquilo bem vocês viram aí também que existe uma diferença entre um e o outro o Itaú ele cobra o spread de 5,8 para uso internacional mais o IOF e a conversão do dólar já o Santander ele tem um spread de 5,5 também a 6 e cobra 4,8 então bem parecido um com o outro quando vai usar fora do Brasil fora do Brasil o Itaú ele tem aí a maior pontuação 3,5 contra 3 do Santander o Limited em termos de anuidade o The One é muito caro pelo que ele oferece vocês observam que o Santander é R$ 1.290 conta R$ 4.000 e praticamente em termos de sala VIP eles são bem parecidos um com o outro a diferença é que o Itaú personalité The One ele tem 12 convidados por ano por cartão e 6 adicionais o Santander tem 7 adicionais e 8 convidados por ano no entanto o Santander você pode ter o Black e o Infint e aí sim na dupla oferta ter uma anuidade R$ 1.290 e ainda assim tendo dois benefícios o Lounge Key e o Dragon Pass não é um ou outro é os dois o Lounge Key e o Dragon Pass para os dois cartões ou seja você tem os dois cartões e vai usufruir dos benefícios do Lounge Key e do Dragon Pass dando aí ao Santander o Limited o maior poder de benefícios quando a promoção bateu ganhou então durante 6 meses na campanha ele se torna o maior cartão do Brasil 6 pontos por dólar na meta 3 então muita gente busca esse benefício também por combater aí muitos cartões supremos no mercado só que não são todos os clientes que vão participar da meta 3 porque as metas são diferentes de um cliente para o outro então alguns podem participar outros podem não participar devido a super meta e o cartão do Santander o Limited você observa que ele tem a mesma pesagem de gramatura com metal juntamente com o Itaú então tecnicamente quase tudo empatados no entanto entre a escolha do Santander o Limited e o The One o Santander o Limited ele carrega os benefícios melhores ainda mais porque você pode buscar o Visa Infinity e ter aí esses dois cartões melhores no mercado e trabalhar inclusive na transferência para a Iberia que é 2x1 poder viajar bem confortável de executiva a preços bem baixos nas suas viagens então está aí para vocês a comparação dos dois cartões eu ficaria com Santander o Limited Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Renato X um grande abraço Peixinho Rico um grande abraço Alex Santos um grande abraço Fabiola Reis um grande abraço para você também Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus Tchau